Tinha um flow, não sei o que, aí entrou lá, os caras trouxeram o, como é que chamava lá, o maluco que, porra, assassino, morreu agora. Ah, o Chico, lá, o Pedrinho Matador. Pedrinho Matador. Mas esse cara eu quis lembrar do programa, lembra? É. Mataram ele, mano. Não, não foi, porque assim, eu lembro que todo mundo... Os caras chegaram a um nível de... Então, mas eu falei, eu não trago. Eu falei, esse aqui, gente, os pessoal falando, vamos ter deus, eu falei, esse eu não trago aqui, porque eu não vou ficar batendo palma pra um cara que matou a galera e não sentia morto quando ele tá falando. É psicopata, pô. Esse cara no meu podcast não é. É, não sentia remorso. Eu não prefiro não ter essa audiência do que sentar uma pessoa no nosso estúdio, deixar uma indagência pesada, o cara que fala que matou o Prinho... Cara, eu falei, esse... Mano. Essa galera não precisa... Energia, né? Você vai perder energia? Beleza, num dia ganhar 100 mil a vir e depois... Então, um moleque que me chegou pra mim e falou assim, Rodolfão, tem um, mano, um MC brabo pra você levar aí, o cara tá estourado. Eu falei, mano, vamos levar os MC, né, mano? Eu falei, mano, vamos pegar esse público que é MC, mano, vai estourar o podcast. Vamos almoçar com ele. Então eu e o Luciano, que era outro menino que trabalhava comigo, começamos a conversar. Na hora que a gente chegou no boteco, era um barzinho lá na Vila Sabrina, mano, na Zona Norte. Uma puta de uma BMW, mano, uma brancona assim na porta. Eu falei, nossa, mano, que carro louco. Entramos. Comecei a tocar ideia com o moleque, mano. O moleque, pô, mano, tô indo bem, tô indo bem. Eu falei, pô, graças a Deus, tá vendo, mano? É isso que eu falo do funk. Aí o cara falou, o que você fala do funk? Eu falei, mano, esses moleque que vencem no funk, você entendeu? Quem não são bunda mole, que não sai comprando carro importado e fica morando dentro da favela. Não tem nem casa pra morar. Porque tem muito menino que se espelha em você hoje e quer ter os carros que esses caras têm, mano. Mas continua morando na favela com cinco filhos, com quatro irmãos, cômodo de cozinha e tal. Eu falei assim, não tô entendendo, mano, a sua conversa, mano. Aí ele já mudou, mano. Eu falei, ixi, mano. Eu falei, o que você não tá entendendo? Não, o que você tem em conta que ele mora na favela? Nada. Eu sou da favela. Eu sou de agenciar, meu amigo. Eu nasci num barraco de pau. Eu sou. Só que o negócio é o seguinte, quando a gente começa a conquistar alguma coisa na vida, a primeira coisa que a gente faz é querer sair da favela, mano. A gente compra uma casa em outro lugar, dá uma casa pra nossa mãe, que você entendeu? E vai... É, mano, eu tô gostando desses papos não. Tá vendo aquele carro lá fora? Eu falei, a BEM? Eu falei, é minha. Eu falei, tá, mas pelo menos você tem uma casa. Não, eu continuo morando na favela, mano. Mas você mora numa favela, numa casa boa? Não, mano. Minha mãe e meu irmão, eu tenho três irmãos e eles continuam morando no barraco. Falei, mano, então obrigado. Você não tem nada a acrescentar pro meu público no podcast. Muito obrigado. Eu levantei e saí, mano. Caraca. Como que eu vou entrevistar uma pessoa dessa no podcast? Você é um formador de opinião, beleza? Você tá falando da sua carreira, você tá falando dos seus projetos, você tá falando da sua formação, o que você quer. Você quer estar na área da publicidade, você também quer estar. Você contou uma puta de uma história, mano, que raramente, Delari, alguém vai passar pelo que você passou pra chegar no lugar onde você tá hoje. Ninguém. As pessoas olham pra você e não perguntam, não fazem a pergunta certa. Não perguntam, irmão, qual foi o preço que você pagou pra estar onde você tá? Ninguém pergunta isso. Ninguém pergunta isso. Qual foi o preço que você pagou, mano? Qual é o preço que você paga hoje pra estar onde você tá? Mano, como é que eu vou entrevistar uma pessoa que não consegue conversar com o meu público e passar pra essas pessoas que a pessoa tem que batalhar, mano? A pessoa tem que batalhar. Que não é um carro importado, que é impossível o cara ter um carro daquele jeito lá de meio milhão de reais e deixar a mãe e os irmãos morando no barraco dentro da favela. Sim, senhor. Mano, até me arrepia falar porque não é moralidade. É consciência, brother. Você senta num podcast e você tem responsabilidade. Nós estamos ao vivo isso aqui. Daqui a pouco faz um corte aqui e fala, ó, o Delari falou besteira. Ó, o Eric falou besteira. Você tá entendendo pra onde vai a proporção? Eu morava em Cidade Tiradentes. A primeira coisa que eu ia sair de lá. É a proporção pra onde vai, mano. Aí o pessoal de esquerda fala assim, não, a galera da favela gosta de morar em favela. Quem fala isso é playboy de esquerda, caviar, que mora em condomínio, que nunca pisou numa favela. Porque quem mora na favela quer sair da favela. Tem a lotação, meia, uma hora pra chegar no metrô. Você entendeu? E com lotação quando tem... Fluxo, fluxo. Existe um negócio chamado fluxo na quebrada. Para no fluxo lá. Tenta dormir um dia pra você, você consegue lá. O pessoal tendo que trabalhar. Seu dia da manhã, os caras irão lá com o som alto lá. Você entendeu? Nada contra na favela, gente. Mora gente sensacional. 90%. 95%. Pessoal do bem, cara, sabe? Pessoal do bem. Pessoal que cresceu comigo ali no Sinhar. Cara, você é louco? Eu amo aquele lugar, as pessoas lá. Mas se eles tivessem condições de sair dali, eles sairiam, cara. Sairiam. Porque ninguém quer ver um pancadão na porta de casa. Começa nove horas da noite e vai até seis horas da manhã. Mano, você não consegue entrar. E o pessoal usando cocaína. Você vai abrir o portão, tem um monte de pino de cocaína. Camisinha usada na sua porta. Você sendo com a sua filha de cinco, seis anos. Explica pra sua filha o que é aquilo. E sai chutando na guia assim pra sua filha não ver. Mano, a realidade do país é triste, brother. Não tem saneamento básico. Falta água. Você entendeu? E aí vem um funkeiro que cresceu na favela. Que venceu, a favela venceu. E vai lá e compra um carro de meio milhão de reais. E não tira a mãe da favela. Porra, ele não tem amor pela família dele. Não tem amor nem pela vida dele. Não vai. E sabe o que acontece? O Brasil faz assim, ó. Nossa. Pega essa molecada de 22 anos e fala assim. Vem cá, você se inspira em quem? A MC não sei o que lá. MC não sei o que lá. É impossível você ver uma MC Pipoquinha, por exemplo. Levando 40 mil pessoas pro show dela, mano. 40 mil pessoas amam a MC Pipoquinha. Você tem noção que o Brasil tá doente? São 40 mil pessoas doentes na vida? Brother, não dá pra entender isso, cara. Mano, olha isso. Eu vou falando e eu vou ficando nervoso. Vibração, hein? Obrigado por ter quebrado meu raciocínio. Era assim que eu precisava. Você vai falar de política aqui, mano. Eu vivo a política. Eu vivo, mano. Eu não preciso ser letrado pra saber da política. Eu vivo a política, você entendeu? Não tem saneamento básico, truta. Mas o legal, porra, ouvindo você falar, Rodolfão, que a gente conversava nos bastidores, eu perguntei pra você, porra, você falou que agora acabou de entrar pra universidade com 41 anos aí, fazendo direito no Mackenzie, que é uma das principais faculdades aí do direito no país. E eu falei, pô, mas como é que você vai arrumar tempo? Você, porra, a gente sempre tem tempo, bicho, pra fazer o que a gente quer fazer, alcançar os nossos objetivos, a gente sempre arruma tempo, né? É, a gente arruma. Se você não tá disposto a acordar uma hora mais cedo e dormir duas horas mais tarde, pra você, é seu futuro, brother. Você não vive só hoje. Sim. Não vai o Delário, que é esperto com tudo. Eu vejo o Delário trabalhando lá. Meu amigo, é ele por ele. Não tem ninguém que vai pegar uma cadeira, ninguém que vai meter ela na pele. É ele que tem que comandar tudo. É um programa. Não tem jeito, Érico. Se você não levantar pra você correr os seus 20 quilômetros todos os dias, eu não vou fazer isso pra você. Ninguém vai fazer isso pra você. E não é o seu rostinho bonito, não é o seu pai que é famoso, não é o lugar que você mora que vai fazer. Mano, você tem que ir, brother. Você tem que ir, você entendeu? Eu fui lá, pensei vestibular. Eu quero muito isso. Porque eu quero muito permanecer. Deus tá me dando a oportunidade de permanecer. Eu tô na Jovem Pan, você tem noção disso? Como eu sou grato pro Tutinha, mano. Como eu sou grato pela Mariana, pelo Pavinato, mano. Você tem noção de como eu sou grato? Não, mas é legal que você vai raspar o couro na faculdade pra ganhar. Mas é isso. Pra, porra, pra... Vamos lá. Pra aprimorar teu conhecimento, tua bagagem cultural, né? Mas tem que ser assim. Se você não faz, ninguém faz. Por exemplo, você tá lá, você fechou um contrato hoje. Vamos supor que você fechou um contrato com a Black School hoje. Se você continuar oferecendo pra Black School mais do mesmo, a Black School não vai permanecer com você, cara. O problema não é você chegar. Você já teve o seu network. Foi através de mim, que conheci o cara, que te apresentei, que você nem gastou muito. Você nem precisou falar muito, porque já tá aqui, ó. Vamos lá, mano. É isso, Rodolfo? O cara é bom? O cara é bom. É quanto que é? É a X. Qual o benefício? Vamos expor sua marca, Marcelo. Vai ser assim, assim, assim. Beleza. Às vezes você nem se esforça pra chegar onde você tá, mano. O network vai te levando, você entendeu, mano? Hoje em dia, sim. Vai te levando, mano. Vai te levando. Você entendeu? Não, mas você sentar a bunda lá... Mas agora, como é que faz? Pra você permanecer? Você sentar a bunda lá na faculdade todo dia, porra, aguentar esses professores pé no saco, entendeu? Tipo, muito professor esquerdinha que você vai ter que aguentar. Porra. Mas vai ser... Não, é... Acho que você tá empolgado com o desafio. Tô. Pô, salando eu pra cima dele. Eu quero só ver esses debates. Não. Quero só ver os alunos. Ó, você quando tá fazendo... Ah, seu tamanho não vai. Não, mas você quando tá fazendo uma pauta, por exemplo, você não tá apaixonado pelo que você tá fazendo? Óbvio. Então, você tem que se apaixonar primeiro pelo processo. Não pelo resultado final. O resultado final é uma consequência, mano. Sim. Você entendeu? Eu tô apaixonado pelo processo da faculdade. Irmão, olha só. Eu tô apaixonado pelo processo da faculdade.